Se o programa já estava bacana, a partir de agora vai ficar melhor ainda porque é hora de Supreme Veículos, é isso aí. Espectador, autônomo, pensionista, produtor rural, não conseguiu crédito aqui na Supreme, a prova na hora, sem comprovação de renda. Pensionista, produtor rural, autônomo, aposentado e aposentado. Você tinha esquecido, mas a gente lembrou. Pessoal, tá afim de deixar um vendedor aqui prontinho pra esperar quem tá assistindo o programa. Quer então ligar e marcar o horário? Fala aí o telefone. Liga pra gente, DTD 15 3035 1100 ou acesse o site supremeveículos.com.br. E o WhatsApp, eu vou falar pra você, telespectador, 15974037548 e tá afim de comprar carro, vamos pra oferta. Bora, 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 bora. Tá, segura, segura essa maravilhosa EcoSport, tá aí na sua telinha 2011 Freestyle pra você. Entrada e 48 parcelinhas de quanto? 949, barato, hein? É, tá barato, mas você pode... Faz 899 hoje. É, claro. Aqui com o Cláudio tem bom negócio, tem também pra você, Crossfox, ano 2008, completíssimo. Entrada, pode vir negociar aqui na loja e as mensagens de quanto, Cláudio? Esse era 829, já baixei pra 739. É, tô vendo, tô vendo. Pode vir comprar porque tá barato mesmo, tem pra você também aqui na loja Celta, ano 2008. Entrada que você negocia, já é pequenininha demais e as mensagens, posso falar? Esse é barato, é pra dar de presente. Posso, posso, posso falar. 48 de 476 reais já tá negociado, gente. É, pra dar de presente, Celta. É, isso mesmo. Também tem Volkswagen, dá uma olhadinha neste Gol. Geração 4 e ano 2011, entrada e mensagem de quanto? 499. Ah, é amigo, pô, hoje você tá gramado, hein? Vamos fechar então neste Corsa Joy pra você. Ano 2006, entrada pequenininha em parcelinhas de quanto? Esse era 499, vou fazer 459 hoje. É, só hoje. E agora? Pra você que tá curtindo o programa Pensado, não perde tempo não. Avenida Ipanema, que número? 1659. Telefone pessoal, te ligar. De novo, 3035-1100. WhatsApp falo eu, 15974037548. Supreme Veículos, sempre surpreendendo você. É isso aí.